Olá pessoal, com saudade de fazer mais um vídeo, mais um trabalho, vamos fazer uma coisa bonita, hoje vou fazer uma garrafa colorida, peguei essa de suco de uva, já passei duas de mão de primer, passei ontem, deixei secar e agora eu vou passar, eu quero passar tiras de tinta colorida, então vou botar um pouco aqui do amarelo gema e vou passar com o rolo eu vou usar essas cores que vem vou usar amarelo, vermelho, dá para fazer outras combinações de tinta também, a cor que quiser um vermelho com azul, faz um degradê pessoal é muito importante que vocês dão um joinha compartilhem, deixem um comentário para ajudar a crescer o canal eu preciso ajuda de vocês então, eu conto com vocês vamos passar um pouquinho mais forte, para não precisar dar duas de mão como é um degradê, deve ficar ruim de fazer duas de mão então, vamos lá E aí Agora Eu vou usar esse romã Que é um vermelho mais claro E depois eu vou usar o O vermelho escarlate Que é mais escuro Tá lacrado Tá lacrado Tá lacrado Tá lacrado Com o mesmo rolinho O mesmo rolinho Tá lacrado Vai cair uma parte Pra baixo Mas depois nós consertamos Esse aqui não precisa de marcar por fita Porque nós vamos fundir as duas cores Uma na outra Pra fazer um degradê Tá lacrado 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 e agora eu vou usar na parte de cima uma partezinha menos aqui, mas depois a gente vai cobrir com essa aqui, que é o vermelho escarlate vou passar nossa parte de cima já, disso aqui a diferença de cores não é muito, acho que vou ter que misturar alguma coisa para ficar mais escura aqui em cima que eu quero, ó, ficou igual, depois vou pegar outra cor aqui para misturar, para ficar mais escuro pessoal, peguei uma buchinha e eu não sei, não está dando muito certo com o rolo para fazer a mistura das tintas, é melhor que a esponjinha, para fazer o degradê vou botar mais amarelo aqui para... não era bem isso que eu queria, mas vai ficar bom igual vai ficar um laranja aqui embaixo, em vez de amarelo está bem, vamos lá... está bem... está bem... Vamos lá. Devia ter começado com a esponja, seria bem melhor. Agora vamos continuar com o vermelho. Vamos lá. Vamos lá. Agora tá ficando legal. Agora vou pegar um... Acho que vou misturar um pouquinho do marrom nesse... Pra deixar ele mais escuro. Misturar um pouquinho de marrom com o vermelho escarlate. Pra ele ficar mais escuro, senão vai ficar tudo parecendo o mesmo. Vamos ver se ficou bom esse pão. Ficou mais escuro. 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 Tá? Ele começou escuro. Mais claro. Mais claro. E mais claro. Aqui no meio fica um laranja. Daí eu sequei. Agora eu vou fazer uma decupagem, vou colar com cola branca, eu escolhi essas aqui. Nunca fiz decupagem nas garrafas com girassol, primeira vez. Eu achei lindo esse ramalhete aqui de flores, que tem um girassol e mais umas florzinhas no meio. Está enrolando tudo. Vou pegar meu paninho velho aqui, eu vou pôr... Sempre passando o pano de dentro para fora, para tirar as bolhas de ar. Ficar bem lisinho, sem enrugar. Sempre verificar as pontinhas, que sempre, às vezes, fica solta. Aqui também. Vou pôr mais uma do lado aqui. Aqui. Quero agradecer a todo mundo que se inscreveu, que eu já alcancei a minha meta. Agora, é só esperar vocês continuarem assistindo, dando joinha, comentando. Tô muito feliz que vocês colaboraram. Vamos ver aonde que eu vou pôr aqui. Tchau. 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 da folha também não, só da flor. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver como ela tem que esticar melhor aqui. Vamos botar bem para baixo. Vamos lá. 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 Amém. Agora vamos passar a verniz. Eu vou passar o verniz geral. Eu vou passar o verniz geral. Espichar bem as pinceladas do verniz para ele não ficar depois de seco. A gente nota que ficou aquele espinho que desceu e secou, para ele não escorrer. Espichar bem as pinceladas. Eu vou deixar ela secar naturalmente. E não vou pôr mais enfeito aqui em cima, porque eu não tenho nada que combine. Tá difícil de achar as coisas aqui nessa cidade, não se acha nada. Não tem um enfeito legal, não tem nada. Olha como deu um brilho. Pessoal, quem não está inscrito, se inscreva. Dá um joinha aí se gostou. Comenta de onde você está assistindo. Eu respondo todos os comentários. Olha que legal que ficou. Comenta de onde você está assistindo. Pessoal, compartilha o vídeo. Ajuda a divulgar. Para as iniciantes aí ter o acesso às coisas simples. Eu não faço coisa muito complicada. Bem simples para quem está aprendendo. Até a próxima. Até a próxima e um beijo. Tchau.